Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez no vídeo de survival games Tô aqui trazendo pra vocês um vídeo pra mostrar pra vocês Como usar sua capa e skins Tipo, você usar sua skin e a capa É um bagulho bem simples Vocês vão precisar apenas de texture pack pessoal E vocês vão ver como é simples Eu vou já agora mostrar pra vocês Como fazer isso Bom pessoal, tem dois métodos aqui O primeiro que é tipo, tu vai Extrair o teu APK Do mcp.com A última tradução que é a 0.15.9 Abre ela aqui, eu vou abrir por exemplo Vou botar e instalar porque o meu tá blocado E ele vai abrir E carregou aqui, agora vocês vêm nessa parte bem aqui Vem a 7 E vem aqui em vanilla Clicou aqui em vanilla, pronto Agora tu vem em imagens E vem aqui em mobs Pronto, tu vai extrair isso aqui Tu vai extrair isso Mas também tu vai precisar de outra Coisinha que eu vou mostrar pra vocês agora Calma aí, calma aí Vamos extrair o mob Beleza? Ele vai lá pra pasta Minecraft, né? Oficial e tal Vocês vão precisar desse negócio bem aqui Resourcepack.json Talvez esse pack.ic Pra ficar bonito Vocês podem mudar lá Porque vocês vão tipo Fazer uma textura, tá ligado? Então vamos lá Bom, feito isso Eu extraí aqui, né? Vamos voltar aqui pra tela Teve aqui, ó MCP 0.15.9 Clica nele Vai ter o asset Resourcepack Vanilla E pá E vai ter esses 3 itens aqui, pessoal Ele, vocês vão precisar somente dele Que é o seguinte Vocês podem deletar todos os outros mobs Vocês vão só Focar, pessoal Nesses Vem aqui, deixa eu marcar tudo Como é que marca tudo Vou selecionar tudo Vou selecionar Alex Alex, eu não sei como é que vocês falam aí direito Esse Charlie não precisa dele Vamos escolher o Steve aqui Cadê o Steve? O Steve vem aqui, pronto Pode apagar tudo Deixar menos esses dois Que vocês não podem apagar O Alex e o Steve Agora o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vêm aqui em resourcepack Vão abrir com o texto de editor, né? Beleza Editor de nota Beleza Agora vocês vão mudar esse negócio aqui Pack desses Coloca qual é outra coisa Tipo Vou dar aqui É Capas Aqui no name também Bota capas Só pra teste Aqui também vocês botam capas E pronto Concluiu Agora vamos sair aqui Vamos sair aqui e salvar Pronto Feito isso Agora vocês vão fazer o que, mano? Vocês vão pegar a sua skin Eu vou pegar a minha pra vocês verem aqui Eu tô aqui na pasta Games.modiang Eu vou aqui pegar a minha skin Isso aqui Que tá bugado Porque eu tava usando no anterior Mas eu tô com a minha skin Vou apertar copiar Agora a gente vai lá no local Que a gente tava, né? Que era onde tava O download, né? A capa Vem aqui Ele tá bem aqui MCP .cp Acerso Resourcepack Vanilla E aqui em mais Moves E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão colar Vai apagar esse aqui Steve Caso a sua skin Seja masculina O Steve Vocês vão apagar Eu buguei aqui Apaga esse aqui Steve E aqui na sua custa Um ponto Não sei o que Vocês vão colocar Steve Na sua skin Vocês vão colocar Vai, aparece o teclado Vou colocar Steve Deixa eu colocar aqui Steve .png Pronto Caso a sua skin Seja masculina Tipo feminina Vocês fazem o mesmo Só que ao invés de você apagar o Steve Você apaga o Alex Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui Agora vocês vão Copiar essa pasta bem aqui Vamos aqui Resourcepack Copiar essa pasta bem aqui Vamos renome ela Vamos botar aqui É Vou botar aqui rapidão .capas Pronto Eu vou colocar agora na pasta Resourcepack Vamos lá Pronto Tô aqui na pasta do Minecraft Agora vou colocar em resourcepack Vou colocar aqui e colar Pronto Tá aqui capas Eu vou pessoal Upar essa pasta Pra ficar bem mais fácil pra vocês E vocês estão vendo aí Imagens Mob Tá aqui Steve.png Tá minha skin Mas eu vou deixar a skin padrão Pra vocês fazerem do zero Tá ligado? Pra não ficar com minha skin E beleza Agora eu só vou entrar aqui no Mine Pra vocês verem Bom pessoal Tô aqui no Mine Eu vou aqui na parte da Da coisa aqui das opções Vamos aqui em gerenciar E aqui nós vamos adicionar agora Aquela textura lá que eu falei Da capa Eu botei sem querer aqui Vai tá nomeada aqui capa Vocês clica nela Pá Vai pro menu inicial Espera carregar Como tem pouca textura Só vai ser do mob lá Que é a Alex E o Steve Não vai demorar tanto Agora vocês vão aqui E vão ver A minha skin tá no lugar do Steve Tá ligado? Até a minha skin tá no lugar do Steve E eu vou colocar aqui Eu posso escolher a capa Tá ligado? Agora apertar confirmar Já era E agora ó Agora é só entrar no mundo aqui Já vai tá com a capa Na sua skin Deixa eu colocar em terceira pessoa Como vocês podem ver Eu estou com uma capa E com minha skin E o pessoal também De servidor Vão ver com a sua skin Não vão ficar Ah Não sei o que Só dá pra ver offline Por causa que é a skin do Steve E não O pessoal vai ver também Mas agora o servidor não atualizou Não tenho como mostrar pra vocês Porque o servidor não atualizou ainda Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Dá aquele like marido Que é nóis Valeu Valeu E fui